Você como ótimo conhecedor do mercado brasileiro, como você enxerga isso hoje no Brasil? Como você pensa que o Brasil está situado nessa busca por essa metodologia mais otimizada, essa redução de custos? Eu acho que sempre existe uma preocupação, será que a gente está empatando, está correndo atrás do que está lá fora? É muito parecido, até porque a tecnologia está disponível no mundo todo. A implantação dessa tecnologia é que faz a diferença. E a gente vê empresas que estão atrás lá fora também. Tem empresas nos Estados Unidos que não estão interessadas, que é um pouco cética demais com uma tecnologia nova, continuam fazendo com métodos excessivamente tradicionais e pouco produtivos. Tem Estados Unidos, Japão, Alemanha, você vai encontrar muito parecido. Essa grade depende muito da empresa e não necessariamente do país. O Brasil está na ponta como todos os países. O acesso à tecnologia está absolutamente globalizado hoje. A gente poderia dizer, claro que de uma maneira muito simplista, mas que a diferença está em aplicar ou não a tecnologia e não em ela estar ou não disponível. Com certeza. Porque no Brasil nós temos máquinas como se tem na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, o work inicia o mesmo no mundo todo. Então, na sua opinião, é realmente isso. A diferença está na aplicação das novas tecnologias e não nelas propriamente dicas. 100%. A diferença, e isso é o apaixonante da nossa indústria, é que não é só tecnologia, é o ser humano. É as pessoas com quem a gente trabalha. A pessoa tem que estar com essa visão de que ela precisa melhorar, do melhoramento contínuo, de que ela precisa aplicar. E com isso é um aprendizado. Ela tem que estar disposta a aprender, porque dentro do aprendizado vai ter a melhora e dentro da melhora vai ter o ganho, que é o resultado final que todo mundo procura. Eu sempre acho assim, o ceticismo é importante, uma coisa natural do engenheiro, uma coisa natural do técnico. Você primeiro fica um pouco, me mostra pra mim, eu quero saber desse resultado, eu quero ver como assim que é melhor. Mas e naquela situação, e naquela outra situação. Então, o ceticismo é muito saudável, mas com o espírito, com a intenção de aprender, com a intenção de explorar algo novo e considerar uma alternativa, que se provado que traz benefício, tem que implantar e vão pra frente. Legenda Adriana Zanotto